Vai fazer a prova da PM Paraná e precisa aprender áreas e perímetros? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu chego falando de áreas e perímetros para a PM Paraná. Vou mostrar o que você precisa fazer pra mandar muito bem. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai vir aqui nos assistir. E também baixe o material da aula que está aqui embaixo pra gente acompanhar junto. Agora vamos lá começar. Pessoal, áreas e perímetros. O que acontece em áreas e perímetros, pessoal? É uma parte muito prática, você tem que saber área e perímetro. E a maioria das questões da FUNPAR trabalham a ideia da área ligada muito ao triângulo retângulo. Tem muita questão assim. Se você é aluno do nosso curso, você provavelmente já deve ter assistido todas as aulas. Essa aula vai entrar na sua área do aluno, porque todas elas entram, você já viu. E semana que vem eu vou inserir mais umas questões de áreas da FUNPAR exclusiva pra você que é nosso aluno. Então fica ligado. Agora, se você não é nosso aluno, vem comigo até o final que eu te conto. No caminho eu te conto como virá. Olha, você está vendo aqui, FUNPAR PM Paraná, é pra cadete da PM Paraná, 2016. Em um triângulo retângulo, o maior e o menor lado medem respectivamente 12 e 4 centímetros. Qual é a área desse triângulo aí que é a área? Aí você, ai meu Deus. Primeira coisa, é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, ele falou o que pra você? Que o maior e o menor medem 12 e 4. O maior lado de qualquer triângulo retângulo é a hipotenusa, 12. O menor aí, tanto faz, o cateto tanto faz, 4. Ele quer a área. Pô, vô, pra gente achar a área aqui, você precisa achar o outro lado. Por quê? A área do triângulo retângulo pode ser cateto vezes cateto sobre 2. Tudo bem? Você pode fazer, pode assumir com base, altura e fazer. Como você vai fazer pra chegar aqui? Pitágoras. Nesse caso, eu sempre falo para os meus alunos terem em mente isso aqui, ó. E você que é aluninho do curso já está ligado. Saber os triângulos pitagóricos. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5, catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Esses são os principais. Repara uma coisa, a hipotenusa aqui, ela é 12. Aqui a hipotenusa é 5 e aqui ela é 13. Cara, provavelmente não é um desses. Então, eu vou ter que jogar o tio Pit aqui, né? O chutágoras. Como é que é o teorema de Pitágoras? Tu aprendeu a vida inteira. Tu aprendeu não, né? Te falaram, na real. Na escola, tu estava de passagem, né? Dificilmente tu estudou na escola. Te falaram na escola que era o quê? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas aí eu venho aqui e te falo, cara, Pitágoras é... Você pega a hipotenusa, nesse caso é 12, e eleva ao quadrado. 12 ao quadrado. Iguala os outros catetos ao quadrado. Um cateto é x, fica x ao quadrado. O outro é 4, vai ficar 4 ao quadrado. Acabou. É só resolver isso, tudo bem? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144, igual a x ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é 16, tudo bem? 16 está somando, vai para o outro lado diminuindo. Então vai ficar 144 menos 16, igual a x ao quadrado, beleza? Quanto dá 144 menos 16? Isso dá 128. Então vai ficar 128 igual a x ao quadrado. Potência vai para o outro lado raiz. Aí vai dar o mesmo, de x igual a raiz de 128. E aí, o que você tem que fazer? A raiz de 128 não é exata, então o que você tem que fazer é fatorar. Vamos fatorar o 128, vamos lá? Fatora, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, e por 2 dá 4, por 2 dá 2, e por 2 dá 1. Tudo bem? É isso que você tem que fazer. Agora, o que você vai fazer? Como é raiz quadrada, se tiver dois caras iguais, eles saem da raiz. Acabou. Dois caras iguais, eles saem da raiz. O que não tem, continua. Aí você multiplica todo mundo, você chega que x aqui é igual a 8 raiz de 2, sem problema algum. x vale quanto? 8 raiz de 2, matou. 8 raiz de 2. Morreu. 2 vezes 4 vezes 2, 8 raiz de 2. Esse é o valor de x. Só que você quer encontrar a área. A área é base vezes altura sobre 2. No triângulo retângulo, você pode fazer cateto vezes cateto. Então, vai ficar 4 vezes o x, que é 8 raiz de 2. Isso tudo divididos por 2. Vai dar o resultado. Beleza? 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Então, a área é 16 raiz de 2. Beleza? Está aí a minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra D de detonando na PM Paraná com método MPP. Cara, cai muito que estão misturando triângulo retângulo, pedindo área, pedindo perímetro. Então, fica ligado para não dar mole. Cai muito isso. Mas muito mesmo. Não dá mole, não. Show de bola. Zero trauma aí. Renato, você falou que vai gravar para os alunos. Não tem área. O curso já tem área. Nós vamos gravar mais questões ainda para vocês. Está legal? Vamos lá. Olha, simbora. Um terreno retangular totalmente plano possui um dos lados. Terreno retangular totalmente plano. Possui um dos lados, um dos lados, medindo o dobro do outro. E perímetro de 75 metros. Olha aí. Qual é a área desse terreno? Entendeu por que eu te falei que áreas têm que ser muito na prática? Por quê? O que eu vou fazer de área com você? Vou te dar as fórmulas. Tá, te dei as fórmulas. Mas e aí? Tu não bota em prática? Não vai dar certo. Por isso que no método MPP nós temos três pilares. O método dos 50, que tu está vendo agora. Eu estou subliando. Tu já aprende a interpretar o problema. Tu já interpreta que ele quer a área do terreno. E ele já deu o perímetro. Tá? A técnica, o R. Estudar, revisar, exercitar. Que é onde você aprende a estudar. Aprende a equacionar o problema e saber o que ele está pedindo. E como resolver o que ele está pedindo. E a última técnica, 20-80, que é o quê? 20% da teoria, 80% no exercício. Para você detonar. Que aí tu ganha tempo, rapidez e melhora ainda mais. Esses são os três pilares do método MPP que você tem o passo a passo no nosso curso. Mas aqui no YouTube você tem muito conteúdo. Nós temos mais de 2 mil vídeos aqui disponíveis para você. Tem o passo a passo? Não. Porque o passo a passo é só para quem é aluno mesmo, ter o passo a passo. Muita gente é aprovada com o vídeo do YouTube? Sim, graças a Deus. Porque assim eu estou, eu e Marcão, estamos fazendo a nossa parte de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Por isso que a gente não para com o canal no YouTube. Tá? E você que é aluno, esses vídeos ficam lá na área para você. Então vamos lá. Terreno retangular. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou criar um terreno retangular. Possui um dos lados medindo o dobro do outro. Então um vale x, o outro vale 2x. Perímetro 75. Então vamos lá. Perímetro igual a 75 metros. Esse é o perímetro. Ele quer saber qual é a área. Renato, como é que é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Essa é a área do retângulo. Base vezes altura. A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Então você vai ter que fazer isso. Mas antes você precisa achar a base e precisa achar a altura. Como? Vem comigo. Como? Se liga. Perímetro é a soma de todos os lados. Tá bom? Só que, isso usasso. Sempre que você for achar perímetro do retângulo, vou botar aqui em cima. Você tem o A, você tem o B. Para achar o perímetro do retângulo, você vai fazer o dobro da soma das dimensões. 2 vezes A mais B. Vai ser muito mais rápido para você. Ou seja, se você fizer 2 vezes a soma das dimensões, que é 2x mais x, isso vai ter que dar 75. Tudo bem? E aí, vamos brincar aqui. 2x, 75 e 2 não dá para dividir agora, então eu deixo assim. 2x mais 1x dá 3x. Então, vai ficar 2 vezes 3x igual a 75. 2 vezes 3 é 6. 6x igual a 75. 6 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 75 dividido por 6. Você vai dizer, ai meu Deus, como é que eu vou fazer 75 dividido por 6? Isso daí dá 12,5. Então, x vale 12,5 metros. Não é que é metro? Matou. Beleza? 12,5. Agora, pessoal, se liga. Renato, uma dúvida. Diga. Esse lance do perímetro eu posso fazer só quando é retângulo? Só. Tá? Se não for, é soma de todos os lados. Esse é o perímetro. É porque no retângulo assim, fica muito mais tranquilo para você. Então, meu irmão, escuta o pai que vai dar certo. Beleza? Agora, eu vou desenhar aqui o retângulo. Só para você ver melhor. Aqui vale 12,5. E aqui vale 2 vezes 12,5. 2 vezes 12,5 dá 25 metros. Beleza? Maravilha? Agora, eu quero saber qual é a área do terreno. A área é base vezes altura. Então, vai ficar 25 vezes 12,5. Quanto dá 25 vezes 12,5? Isso daí dá 312,5. Então, dá 312,5 metros quadrados. Beleza? Então, esse é o meu gabarito. Gabarito letra C. Marca aí o V da vitória. Letra C. É muito bom. Muito bom, né? Espero que você esteja curtindo o quanto eu estou curtindo essa daqui que está sensacional. Show de bola? Então, bora. Sim, bora. Próximo. Um terreno de esquina tem o formato de um triângulo retângulo isóis. Então, triângulo retângulo isóis. Olha o que eu falei. Com um lado maior medindo 30 metros. Olha o lado maior. Qual é a área desse terreno? Ele quer a área desse terreno. Aí você, ai meu Deus. Como é que eu vou fazer para achar a área desse terreno, Renato? Vamos lá. Ele tem, de esquina, tem o formato de um triângulo retângulo isóis. Então, eu vou fazer assim. Triângulo retângulo isóis. Maior lado mede 30. Como é que eu faço para achar o maior lado de um triângulo retângulo? Ele sempre é a hipotenusa. Ah, sempre? Só toda vez. Está legal? Toda vez ele é a hipotenusa. Ele quer a área desse terreno. Ai meu Deus. O que significa dizer que o triângulo é isóis? Que esse lado é igual a esse. Beleza? E pega a visão. Qual é o bizu, galera? Bizuzaço, velho. Tu vai ganhar muito tempo sabendo isso aqui, cara. Você pode jogar o Pitágoras ali, mas quando o triângulo é retângulo isóis, a hipotenusa... A hipotenusa... Ela sempre ou só toda vez? Só toda vez. É igual ao cateto vezes raiz de 2. A hipotenusa sempre é igual ao cateto vezes raiz de 2. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Ela sempre vai ser igual ao cateto vezes raiz de 2. Cateto é por quê? No triângulo, o retângulo isóis, os catetos são iguais. Então, esse 30 aqui, galera, ele é igual ao cateto vezes raiz de 2. Ou seja, quando eu fizer x raiz de 2, isso tem que dar 30. Morreu. Quando eu pegar x e multiplicar por raiz de 2, isso tem que dar 30. Maravilha? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Sem problema. Raiz de 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é 30 sobre raiz de 2. Maravilha. Mas quem ele quer, galera? Agora entra... Olha a maldade aqui. Se liga. Deixa ele assim. Por quê? Quem ele quer? Ele quer a área. A área do triângulo retângulo... Vou até botar aqui em cima. Você pode racionalizar ali e tudo mais, mas pega o visão aqui. Pega a visão. A área do triângulo retângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Base vezes altura sobre 2 dá no mesmo. Então, a área é... Vai ficar o x, que é 30 sobre raiz de 2, vezes ele mesmo, que é 30 sobre raiz de 2. Isso tudo divididos por 2. Legal, não é? Aí, a área... Olha que legal. Eu fico racionalizar. Eu sei que você não gosta. Eu também não gosto. 30 vezes 30 é 900. Raiz de 2 vezes raiz de 2... Olha para cá. Aqui em cima conta. Raiz de 2 vezes raiz de 2... Isso daí é a mesma coisa de raiz de 4, que dá 2. 900 sobre 2, dividido por 2. 900 sobre 2, povo lindo, dá quanto? 450. Olha que legal. Então, isso dá 450 dividido por 2. Quanto dá 450 dividido por 2? Dá 225 metros quadrados. Legal essa visão, não é? Porque aí você não racionalizou e chegou. Se você não racionalizou, não tem problema. Marca o V da vitória na letra A. Show? Se você não racionalizou, não tem problema. Deixa eu beber uma água aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Legal, não é? Pegou? Já 2, hein? Já 2. Bora. Bora para a próxima. Um terreno retangular possui 12 metros de largura e 270 metros quadrados de área. Qual é o perímetro? Perímetro sempre é a soma de todos os lados, tá bom? Sempre ou só toda vez? Só toda vez em qualquer polígona. Agora, a área vai depender, né? A área do retângulo é base vezes altura. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Se for triângulo, retângulo. Pode fazer cateto vezes cateto sobre 2. Deixa eu ajeitar aqui. A área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Cara, se você quer um formulário com todas as informações, É só tu jogar no Google. Joga lá. Vai na tua amiga Gogli. Vai na tua amiga Gogli. Vai lá no teu amigo Gogli. Beleza? Vai na Gogli, né? Vai no Google. Para saber fórmula é isso. Agora, se você quer aprender, é na prática. Não tem jeito. Fazer questão. É isso. Porque não adianta nada. Aluno que quer saber fórmula não faz questão. Entenda isso. O aluninho que quer saber a fórmula não vai fazer questão. Porque não vai, velho. Na prova não vai acontecer isso. Tem que praticar. Tá? Agora, vamos lá. Terreno retangular. Ele possui 12 de largura. Então, aqui tem 12. Eu vou botar que aqui é X. Beleza? Sendo que a área dele é 270. E ele quer achar o perímetro. Ele quer achar o perímetro. Beleza? De achar o perímetro. Como é que você vai fazer? Vem comigo. Se liga. Como é que eu faço para achar? Renato, eu fico travado, gente. É só um empurrão que tu precisa. Falou em área, acha área. Acabou. Antes de achar o perímetro, tem que achar o valor de X ali. Falou em área, acha área. Como é que eu faço para achar área? É base vezes altura. Então, 12 vezes X igual a 270. Beleza? 12 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. 270 divididos por 12. Beleza? Como é que eu faço para chegar nessa conta? 270 dividido por 12 dá 22,5. Morreu. Então, aqui, o valor de X é 22,5. Agora, meu povo linda, como é que eu vou fazer para chegar nesse terreno aqui? X aqui é 22,5. E aqui é 12. Perímetro. O que eu te falei ainda agora sobre o perímetro? Para calcular o perímetro, o que eu faço? 2 vezes a soma das dimensões. Acabou. Sempre. Sempre que for retângulo, faz assim. É mais rápido, mais fácil. 22,5 mais 12. 22,5 mais 12. Isso daí dá 34,5. Então, vai ficar 2 vezes 34,5. Quanto dá 2 vezes 34,5? Dá 69. Então, nós temos que o perímetro aqui são 69 metros. Muito bom, muito bom. Esse é o perímetro 69 metros. Muito bom, não é? Marca o V da vitória na letra R. Muito bom. Show de bola. Maravilha. Então, meu irmão, bota isso em prática, que tu vai mandar muito bem. E se tu quer evoluir, olha aqui o caso de a evolução do Pedro Otávio, nosso aluno do curso da PM Paraná. Antes, estudava pelo YouTube. Muitas das vezes, não achava vídeo sobre a matéria e não entendia a matéria também. Fica aí nesse mundo do conteúdo, perdendo tempo. Com o MPP, consegui melhorar meu rendimento. Estudar matemática ficou mais fácil. Então, veio com a gente, melhorou o rendimento e estudar matemática ficou mais fácil. E o nosso curso é o melhor para os nossos alunos, como você está vendo para o Pedro Otávio, e pode ser para você também. Aqui está o nosso curso da PM Paraná. Aqui embaixo tem o link, clica e vem aproveitar que hoje ele está com mega desconto. Deixa eu ver aqui de quanto está o desconto dele, que de cabeça eu não lembro. Aproveita porque hoje está esse valor. Amanhã, não sei. Não sei mesmo. Então, não diga que eu não te avisei. Hoje, ele está com mega desconto. Se você for ver tudo o que nós oferecemos nele, com bônus e tudo mais, o valor dele seria R$ 399,99. Mas hoje, ele está saindo por apenas 10 vezes de R$ 14,90, beleza? Ou R$ 1,49 à vista. Está legal? Aproveita que está sem juros e com esse desconto. Eu não sei até quando vai continuar sem juros e até quando vai continuar com esse desconto. O que te dá aí um desconto de 63%. Então, meu irmão, está sofrendo com a matemática? Faz igual o produto, sabe? Vem com a gente, aumenta o seu rendimento e vamos embora. E sem contar que você, que é aluno do curso que está aqui até aqui agora, eu vou gravar e até semana que vem vai estar disponível para você na área do aluno mais questões diárias, tá? Para ficar o cerral fininho, beleza? Show de bola. Ó, redes sociais do Matemática para Passar está aqui. Beleza? Toda quarta, 8h e 2h, tem live. Então, bora. Beleza? E agora a nossa mensagem. O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. É isso, meu irmão. Ah, não consigo aprender matemática. Eu erro o tempo todo. Cara, lembra? Errar custa menos do que não fazer nada. Quando tu erra, tu aprende, tu busca, tu vai aprender e não vai errar mais. Então, é isso. O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. Segue isso que vai dar certo. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Assistam essa aula que vale ouro para vocês. E quem é aluno, fica ligado. Até semana que vem. Vai entrar na área do aluno, mais questões diárias para você. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima.